A devolução de R$ 135 mil foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Caratinga ao prefeito Marco Antônio. O vereador afirmou que o recurso seria destinado para o pagamento de contas do legislativo e investido na construção da sede da Câmara de Caratinga. Condé afirmou que todas as contas estão em dia e que a construção do novo prédio segue o cronograma. Ele afirmou que o valor não estava empenhado e que, por isso, o dinheiro deveria ser devolvido. Assim que fecha o ano, que fecha a contabilidade do ano, e esse dinheiro foi repassado no final do ano com o último repasse mensal que a prefeitura fez para a Câmara, não houve um empenho, não houve uma condição de ser gasto esse dinheiro. Então, quando eu assumi, foi repassado toda a contabilidade, tem lá mais cerca de R$ 600 e poucos mil empenhados já para a construção da Câmara, com um saldo positivo de R$ 135 mil. Esse saldo, repito, eu não posso empenhá-lo para nada. Ele pode ficar parado na conta da Câmara e no final desse ano eu devolvo ele para o município. O prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, que assumiu interinamente a Secretaria da Fazenda, já sabe onde os recursos serão aplicados. Com certeza na folha de pagamento. E que tem sido um grande problema de administração, não só do nosso município, mas de todos os municípios, a folha de pagamento hoje. Com os aumentos que nós estamos tendo aí, do salário mínimo, do piso da educação, e realmente você soma, no mês passado foram dois salários pagos, 10 terceiros, então você começa o ano, a obrigação nossa primeira é quitar os salários. Vai ser somado o pagamento do nosso salário, que hoje está em torno de R$ 5,4 milhões, A prefeitura possui 2.825 funcionários. Marco Antônio afirmou que os efetivos receberam o salário nesta terça-feira e que até esta sexta, os contratados também receberão. A folha de pagamento do município é de R$ 5,4 milhões mensais. Os efetivos receberam hoje, né? E agora, essa semana, o restante, contratados e comissionados até o final de semana a gente acerta. Vamos aproveitar o recurso agora para complementar o que precisava. Porque esse mês atrasou, o Fundeb não foi podido ser utilizado, o dinheiro da saúde, o PAB, não chegou ainda, então todos os repasses do governo que pode ser usado em pagamento vão chegar agora a partir do dia 15, então ficou muito apertado, realmente, para pagar tudo.